Bom, meus amigos, depois de Silas Malafaia, Nando Moura e Mamãe Falei do MBL atacarem Ciro Gomes, hoje foi a vez da presidente do PT, Glaise Hoffman, partir para a baixaria e fazer um tweet lamentável que eu vou ler para vocês aqui. Abre aspas para Glaise Hoffman. Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais porque os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas. No caso do Ciro, é ainda pior. Mente e ofende para ter palanque na mídia e ficar mais confiável. Coloca entre aspas aqui. Passou de coronel para jagunço da direita. Fiquem tranquilos, nós vamos responder ponto a ponto desse tweet. Eu não contive o riso quando ela fala que o Ciro está tremendo de medo de enfrentar Lula nas urnas. Mas antes eu quero pedir o seu apoio, a sua ajuda aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações e, claro, se for possível, deixa o joinha, comente aqui embaixo e compartilhe com os amigos. São coisas importantíssimas para o nosso trabalho aqui no canal politizando. Por que a Glaise ficou tão nervosa assim? Que hoje o Ciro deu uma entrevista, participou de uma live lá com o pessoal do UOL e eles ficaram insistindo numa declaração que o Ciro deu já há um, dois meses aí de que o Lula seria o maior corruptor da história moderna brasileira. Não é dos mais de 500 anos da nossa história, é só da história moderna. O Ciro nem estava entrando nesse assunto, estava falando de propostas para o Brasil, estava falando do que ele pretende fazer caso seja eleito. E aí vieram com esse ponto e aí ficaram insistindo. O Ciro ficou até um pouco desconfortável porque me parece que ele nem queria entrar nesse assunto. E ele deu a resposta de maneira serena, tranquila, lembrando dos episódios de corrupção envolvendo o PT. Seja ali nos governos do Lula, nos dois governos, e também durante os anos de Dilma à frente da presidência da República. E aí, olha, ninguém é obrigado a concordar, é normal que quem é do PT queira fazer a defesa, queira discordar. Então era só a Glaze Hoffman dizer, não, Ciro, não é assim não. Faz lá um videozinho em resposta, como eu estou fazendo esse. Ou posta no Twitch, olha, não, mentira, o Jadel Vieira Lima não foi corrupto, o fulano, o Cunha, o Tênis. Não, era só fazer isso. Por que partir para o ataque colocando o Ciro como pior do que Bolsonaro? Usando a expressão preconceituosa de coronel, eu vou explicar sobre isso, jagunço. Puxa vida. Mas vamos ver aqui frase a frase. Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Qual mentira que ele falou lá hoje? É só você dizer e faz um video resposta. É ou não é verdade que o Ciro avisou o Lula sobre Eduardo Cunha e sobre Temer? Se você falar que é mentira, tem arquivos aí na internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá em 2010, o Ciro avisando. E até um pouco antes disso também. É ou não é verdade que o Ciro avisou a Dilma sobre o Geddel? Só para lembrar, o Geddel é aquele homem do apartamento que teve, ali que foi encontrado 51 milhões. Sabe quem que foi o Geddel nos governos petistas? Ministro da Integração Nacional. O mesmo ministério que o Ciro ocupou no primeiro governo do Lula, saiu, não aceitou mais fazer parte do governo, aí eles colocam ali pouco tempo depois o Geddel. Olha o absurdo. E aí, não satisfeito, o Geddel vai virar vice-presidente da Caixa durante o primeiro governo da Dilma. Então, é ou não é verdade que o Palocci devolveu em torno de 100 milhões aos cofres públicos? Dinheiro de corrupção que ele confessou. O Palocci é réu confesso. E ele não é alguém que você vai lá e, por conta de uma aliança, aí você aceita ter um partido aliado como o Geddel era do MDB. Não, aí o Palocci é petista raiz, era, né? Porque ele fez uma carta de desfiliação, que é uma bomba também. Eu até vou evitar falar dela aqui, mas se for cá, a gente volta e faz um vídeo sobre ela. Expondo ali as entranhas do PT. Vale a pena, batam no Google depois aí. Então, Palocci não é um aliado pontual. Palocci é braço direito, braço esquerdo também, né? Palocci coordenava a campanha, a presidência da república. Então, é ou não é verdade? É só ir lá e desmentir e falar que o Palocci não devolveu 100 milhões? Então, assim, é isso. Qual que é a baixaria? O Ciro nem queria entrar nesse assunto. E ele falou, repite, de forma tranquila, serena, e ele fala que nem é prazeroso falar dessas coisas. Quando você fala que os métodos são iguais, porque os dois, né, Bolsonaro e Lula, tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas. Bolsonaro e Ciro, melhor dizendo. Treme de medo? Como assim? É um Lula que agora fica aí, posta foto com o cachorro, foto com o boné do PT, mas não posta um fora Bolsonaro, impeachment já. Não se mobiliza, não grava um videozinho, né, de maneira firme, dura, cobrando o afastamento do presidente, cobrando o Lira, para que esse vídeo circule em Alagoas e atinja a base eleitoral do Arthur Lira e ele fique com medo de não se eleger o ano que vem e resolva ajudar o Brasil a se livrar de Bolsonaro? Lula pediu do Fernando Henrique. Será que ele acha, então, que o Fernando Henrique era mais perigoso do que o Bolsonaro? Então, assim, Lula pediu do Itamar. Será que ele acha que o Itamar era mais perigoso do que Bolsonaro? Então, não existe. Na verdade, o que acontece é o Lula que tem medo de enfrentar qualquer candidato a não ser Bolsonaro, que tende, a gente nunca sabe, a chegar em 2022 fragilizado, caso não sofra o impeachment. Agora, o Lula sabe. O Lula é esperto. Se tem uma coisa que o Lula é, é inteligente do ponto de vista político. O Lula tem as suas qualidades. É um cara, assim, muito esperto. No bom sentido, eu estou falando. Só que, às vezes, isso também é utilizado a favor do partido dele e não do Brasil. Porque ele sabe que se o Bolsonaro sai da jogada aqui agora, você zera. Você zera essas pesquisas todas. E muita gente que hoje vota no PT porque não quer Bolsonaro e o PT está na frente, tende a dar uma desafogada. Você distensiona o ambiente político e esses votos podem ir, inclusive, para o Ciro, que hoje está em terceiro lugar. Então, na verdade, é o Lula que tem medo de enfrentar o Ciro. Ah, Maíria, mas a pesquisa de agora mostra que o Lula vence o Ciro. Meus amigos, estamos há 15 meses das eleições. Quando começar... Imagine! Quando começar os debates, já que o Lula agora não aceita debater com o Ciro, o Ciro já convidou publicamente, o Glenn tentou mediar e o Lula não aceita. Imagine na bancada ali o Ciro e o Lula e o Ciro expondo aquilo que ele sabe, aquilo que ele fala aqui agora e que ele não é que está falando agora por oportunismo. Repito, vídeos desde 2010. Então, como é que o Brasil vai reagir a isso? Eu fico curioso. Vamos lá, então. Quando fala de métodos... Quais métodos, né? Quando indagado, como é que o Ciro vai ajudar a construir o futuro do Brasil? Quer que ele ignore, então, que o PT esteve 13 anos no poder e que errou muito? Que durante os governos petistas nós tivemos a concentração de metade da riqueza do Brasil nas mãos de 1% da população? Quer que o Ciro não fale disso? E aí, assim, não é só na política, Glaze, é na vida. A gente tem que olhar para trás, avaliar os próprios erros ou os erros dos outros, também nos ensinam muito, para que a gente compreenda o presente. Falou? Pera aí. Ah, então quer dizer que eu estou desta forma aqui agora? Esquece política. Vamos trazer para a vida. Porque eu fiz isso e aquilo no passado? Ah, entendi. E a partir desse diagnóstico, eu sei usar o remédio correto para que eu não repita esses erros no futuro. E construa um futuro melhor. É simples. Agora, o que você quer que o Ciro faz? Ele não é petista. Nunca foi. Passou por vários partidos. Nunca do PT. Quer que o Ciro vá para as entrevistas e fique... Puxa, que partido extraordinário. O maior partido de esquerda da América Latina. Que partido maravilhoso. Quer que ele defenda o PT? Isso é tarefa de vocês. O PT tem um monte de contradição, tem um monte de erro. E quem não é petista, fica livre, fica à vontade para expor os erros do partido. Na verdade, o Ciro, ele até é bastante perseguido hoje por ter acusado os abusos da Lava Jato. Às vezes, o Ciro acusava e apontava esses abusos muito mais do que alguns petistas. Mesmo o Ciro nunca tendo sido investigado por ela. O Ciro não é acusado de nada, não está envolvido com corrupção. E eu acho que isso incomoda o PT, que gostaria de ver o Ciro ali. Naquela situação que muitos petistas e de vários outros partidos também estão ou estavam. Medo de enfrentar o Lula? Já falei desse ponto. Isso aqui é vergonhoso. Falar que o Ciro tem medo de enfrentar o Lula é brincadeira, né? Falar no caso do Ciro é ainda pior. Mente ofende para ter palanque na mídia e ficar mais confiável. Mente já está respondido, né? É só você apontar as mentiras. É simples assim. Ofende? Apontar erro do PT agora é ofensa? Aí o Ciro vai lá e faz um vídeo sobre picanha e cerveja? Nem cita o nome do Lula, nem do PT. Ah, a PTzada ficou doida. Onde se viu isso? Não sei o quê. Tudo que o Ciro faz agora gera reação. Mas eu até entendo. Uma reação faz parte. Estamos aí já em campanha, pode-se dizer. E o Ciro tem incomodado bastante. Então é normal que os vídeos dele, mesmo aqueles que não citem o PT de maneira direta, acaba aí incomodando porque o pessoal sabe que o PT estando no poder jogou migalhas para os pobres, que aí se contenta com pouquinha coisa, mesmo essa pouquinha coisa sendo importante para a vida deles, e joga uma fortuna para os muito ricos. Então você anestesia embaixo para não reclamar, para não fazer muito protesto, enquanto você faz políticas que beneficiam os mais ricos que continuam mais ricos. É só observar os índices aí ao longo dos governos petistas. Palanque na mídia, a gente vê parte dela nesse discurso, união contra o fascismo. Então assim, não faz sentido. E o Ciro é combatido muito pela mídia. Então realmente esse ponto aqui não... E aí você fala que o Ciro é pior que Bolsonaro, o que demonstra que você não conhece nem o Ciro e nem o Bolsonaro. E eu acho que talvez essa concepção aqui estava presente em 2018, porque o PT fez o possível para prejudicar o Ciro. Inclusive tirando dele o apoio do PSB, fazendo com que o tempo de televisão do PSB fosse rateado entre todos os candidatos. Inclusive entre Bolsonaro. Então é isso. Enquanto o Ciro chamava Bolsonaro de projeto de Hitler tropical, acusando Bolsonaro das suas loucuras, o PT estava lá. O Haddad, toda segunda-feira na cadeia, ia visitar o Lula. Achando que o Brasil cairia naquele teatro. Mas vamos avançar aqui. Passou de coronel para jagunço da direita. Isso aqui é para fechar de forma lamentável. Coronel que não tem rádio, não tem televisão, não tem terra, não tem fortuna e que investe em educação como forma de emancipar o povo. Poxa, se esse for um novo conceito de coronel, eu torço para que tenhamos mais coronéis na política brasileira. Porque isso aqui é uma contradição gigantesca e você sabe disso. E pelo jeito, o Jean Wyllys, que acabou de entrar no partido, já está influenciando bem. Porque ele que gosta de chamar o Ciro de coronel. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui rebatendo o Jean Wyllys na ocasião. Jagunço da direita. O que significa jagunço? Segundo o dicionário, criminoso contratado como segurança, guarda-costas de uma pessoa influente, poderosa, capanga. Será que aqui não seria o contrário você, Gleis, estando na condição de jagunça? Porque o Lula posa de Lulinha paz e amor. Aí ele fica nesse negócio. Ah, eu quero ser amigo do Ciro, mas o Ciro não quer. Aí o Lula fica, a população olha, fala aí, Lula é um homem para unir o país. Lula não fala mal do Ciro. Só que tem. Quem faz isso por ele? E será que não era para inverter essa acusação que você fez em relação ao Ciro? Porque aí você tentando atacá-lo para matá-lo politicamente? Essa será que não é a sua tentativa? Como já, como o PT já fez com muitos outros quadros da esquerda que eventualmente ameaçam essa hegemonia petista? Será que não, Glaze? E só para vocês terem ideia, no mesmo dia que a Glaze faz essa baixaria, abre aspas para o Lula que disse numa entrevista, o fato do Ciro fazer crítica eu acho normal. Já falei várias vezes, não vou responder o Ciro, não precisa, tem quem responde, né, senhor Lula? Não vou brigar com o Ciro. É normal. Ele não quer brigar. se eu tivesse 2% e ele tivesse 30%, ele nem citaria o meu nome. Agora, como eu que tenho 30% e ele 2%, eu quero saber qual pesquisa que o Ciro aparece com 2%. Ele tem que citar meu nome. Paciência, mas é assim mesmo na política, não vou ficar com raiva dele por conta disso. Poxa vida, como o Lula é paz e amor, e ele mente aqui 2% para o pessoal recortar, jogar isso e continuar insistindo na polarização. Por que ele não falou que o Ciro aparece com 16% na pesquisa exame ideia? Poderia. E Jagunço de direita, vamos pegar o direita. Gleis, o dia que o Ciro colocar Meireles no Banco Central, Joaquim Levy no Ministério da Fazenda ou que ele for presidente e manter 50% da riqueza nacional na mão de 1% da população sem fazer reforma tributária, progressiva que de fato ajude a gente a reduzir a desigualdade social no país e isso vamos supor por 13 anos o que não é possível já que só poderá ficar lá 8. Aí tudo bem, eu vou concordar que o Ciro seria de direita fazendo tudo isso que eu citei. Até lá eu vou dar ao Ciro o benefício da dúvida. E eu encerro esse vídeo eu não poderia perder a chance. O Brizola foi muito atacado pelo PT, mas muito mesmo. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem colocar uma frase do velho Leonel de Moura Brizola o PT é como uma galinha cacareja para a esquerda mas põe ovos para a direita. Valeu pessoal quem gostou do vídeo deixa o like compartilha se inscreva no canal e ativa as notificações.